um iniciado, um quimbanda? Será que eu me fiz entender? É lógico que dentro da... Se você é um sacerdote dentro, vamos colocar assim, dentro da Nagô, e você vai e se apronta, é aprontado dentro da quimbanda maluí. É lógico que vai existir um processo de você aprender todos os fundamentos, porque fundamentos não se misturam com a quimbanda, tem o seu fundamento. Cada tradição com o seu fundamento. Então você vai aprender os fundamentos. Tudo tem um tempo. Tudo tem um tempo. Nada é assim da noite por dia, não. Mas é mais ou menos isso só para poder ter o entendimento. Mas quem é rei não tira a sua coroa da cabeça, continua sendo rei. Um Exu que é chefe de banda, ele pode ir para Malay e para qualquer vertente. Ele não vai voltar a ser um Exu que está baixando pela primeira vez, muito menos se ele tiver filho de santo, cliente, a história dele vai morrer ali. O que é isso? Agregando. Sempre agregando. Sempre agregando. Crescendo cada vez mais. Gente... Tchau. 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 Tchau.